Essa situação lá, como é que foi lá? Rapaz, eu tô de laranjada esse bagulho aí, ó. Mas tu disse que não chegou a assaltar. Eu não cheguei mesmo não, porque eu tava com a minha dona, minha dantada de prova aí. Mas tu ia assaltar lá, bom mestre? Que assaltasse, eu não assaltei bagulho nenhum não, minha dantada de prova. Bora na atriz dela, hein? Se eu sair agora da cadeia... Bora na atriz dela? Bora na atriz dela, vou roubar na atriz dela. No próprio bairro? No próprio bairro. O que é isso aí? Vou cortar o nosso pezinho aí. Bora! É pra respirar. Bora! Tá pensando aqui? Eu não quero não. Quem? Bora, tá bom? Me ajuda! Vai! Estamos aqui no pátio do Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. Uma guarnição no comando do subtenente Genilso foi solicitada por parte do sargento Teixeira. Após ter dado entrada aqui no hospital, um indivíduo que foi lesionado por arma branca na estrada que dá acesso à cidade de Lago Verde, com ele foi apreendido droga. A nossa equipe de reportagem conversou com o subtenente Genilso e ele deu maiores informações a respeito dessa droga que foi apreendida aqui no Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos com essa vítima de tentativa de homicídio. Subtenente, esse indivíduo deu entrada aqui no Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos, vítima de tentativa de homicídio, foi encontrado com ele, isso aí é isso? Positivo. Ele chegou aqui conduzido pela guarnição, pela ambulância da cidade de Lago Verde, que apresentou ele aqui, lesionado com vários cortes no seu corpo e foi levado direto a sala de procedimento e quando foram cortadas as vestes deles, foi encontrada essa quantidade de substância aqui, eu não sei precisar a quantidade que eu vou levar agora para a delegacia e lá vou verificar com mais detalhes a quantidade que já sabemos que é maconha e crack foi encontrado com eles, dentro das vestes deles. Essa tentativa foi lá em Lago Verde? A ambulância se encontrou na estrada que dá acesso a Lago Verde, não foi na cidade propriamente dita. Obrigado, subtenente Genilson. Nesse momento ele vai lá para a delegacia do primeiro distrito policial, onde a nossa equipe de reportagem vai acompanhar com exclusividade. Chegando aqui na delegacia do primeiro distrito policial, a guarnição no comando do subtenente Genilson está apresentando aqui, na verdade, o crack e a droga, a maconha ali que foi apreendida lá com esse indivíduo, a alcunha de Luciano de Souza Silva. Ele tem 22 anos de idade, vai completar agora 23 agora, dia 31 de agosto. Ele é morador lá da rua do Cipó, da Trisidela, Bolívia Querida, só que foi vítima aí de tentativa de homicídio. E aqui deu um total de 51 cabeças de crack. E você está vendo aqui, ó, aqui não é o jogo da loto fácil não, aqui é a droga já embalada, ó, duas pedrinhas dessa daqui, sabe quanto é que custa uma dessa daqui na boca de fumo? Em torno de 5 reais. Essas são as informações dos próprios usuários de droga, que quando vem aqui para a cheirosa da delegacia do primeiro DP em Bacabal, relata para a nossa equipe de reportagem. Subtenente Genilson, uma ocorrência que era para ser tentativa de homicídio e acabou aí, vai ser feito um procedimento de flagrante contra esse indivíduo, não é isso? Positivo, né, a guarnição de, estava no hospital, nos chamou, nos convocou e de pronto atendemos, já dando conta, né, dessa quantidade de 51 cabeças de pedra e essa grande quantidade de maconha que estava com esse indivíduo, após ser verificada as vestes deles por parte dos funcionários do hospital, foi localizado com ele essa quantidade de drogas. Estava escondido no bolso, era a sua, não? É, nas partes genitais. O que ele chegou a falar a respeito dessa tentativa de homicídio? Não, é tanto que, por conta dele já se encontrar com esse, com essa droga no seu corpo, né, nas suas vestes, ele chegou a dizer que tinha sido vítima de acidente de moto, porém já com a experiência do, por parte dos técnicos e enfermeiros, observaram que não, por conta das lesões. Quando fizeram o procedimento e viram que era, foi, tinha sido produzido por arma branca. Tem até um vídeo, né, Sudo, né? Isso, tem um vídeo que você pode até mostrar aí para a sociedade aí, quando ocorreu esse fato. O estado de saúde dele? Ele vai passar por uma intervenção cirúrgica, segundo informações que pode até um sério risco de perder um dos seus membros, ou seja, a mão. Obrigado, Subtenante Genilson. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem acompanhando com exclusividade, aqui no plantão central da Delegacia de Polícia Civil, a apresentação dessa droga que foi apreendida aí, desse favor, do Luciano, vulgamente chamado Neguim da Sailândia. Esse seria o apelido dele, lá na Bolívia Querida, no bairro Trisidela. Olha, cadê a parada? Não! Cadê a soja? Vou cortar o nosso pezinho, hein? Ai, meu Deus, me dá uma hora! É para respirar! Bora! Ai, eu não tenho não! Quem? Bora, tá agora? Me ajuda! Ai, não me corta, barulho!